Música 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 Eu quero ser vivo através desse canal, agradeço a vocês por ter feito, a sua repagem, as amadoras de saúde para o peito, aos deputados, aos professores, aos diretores, aos alunos Aos pais, enfim, a todos que fazem parte desse mundo, o dia 7 de setembro aqui em Cantinho, o nosso ídolo, o nosso ídolo, essa cidade maravilhosa, querida por todos nós, nós temos a vida, tudo para vocês através do canal de trabalho. Música E aqui nós estamos filmando através do canal Chico da Aliança do Youtube, agradecemos a todos que estão filmando, se inscreva nesse canal Chico da Aliança, dê seu joinha, compartilhe com seus alunos, faça parte desse vídeo. Nós estamos sempre juntos nessa festa. Música Nós violamos na escola é um tempo assim, com o laço, com o detaio, com o mundo do direito, que passa rápido, nós estamos aqui, estamos aqui, música é um tempo disentro aztelato, com o paciente, muitoондentro, e com o paciente, com o cestá ensemble, com o cestá legal, pode ver. Música Música Aí, até a caixinha. Veja que lindo. E aí as crianças e nós mostrando tudo aqui. Muita gente aqui em Caetano. Todo mundo quer ver o desfile da nossa cidade. Todos nos quer ver essas maravilhas do nosso Brasil. Do nosso Caetano. Agradecemos a todas que se desenvolveu nessa linda festa. Nesse filme lindo. Já que eu sei beijo. Nós estamos aqui mostrando tudo pra você. E aí! Veja aí, ó. Lá. Esse dia tão especial. Um abraço a vocês que estão lá fora, que não viajam na velha para nós ficarmos lá. José, José, a Praça José, ao povo do Cadeado, aqui as meninas do Cadeado. Um abraço a todos. Aí, as crianças, né? Cadeado. E aí, Era tão bom que todos os colégios vinha de celar, vinha de celar, vinha de celo, vinha de celo, vinha de celo, vinha de celo, e vinha de celo, vinha da maideira, tudo, vinha de celo. O que é José? 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 O que é José?